Assim, na ânsia de possuir a Estrela Fulcro, o nosso herói foi vencido pelo charmoso Rasquipi Um fiel pirata cujo único desejo era trazer de volta o seu adorado Capitão Slug Flagelador de polares e vencedor do concurso semianual de beleza da prisão de Zordume É claro que houve alguns efeitos secundários Centenas de piratas mortos-vivos vagavam livremente pelo planeta E o Capitão tinha agora de partilhar um corpo com o pirata que ele matou há muito tempo Mesmo assim, foi um grande dia! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Insane arroz 蛇 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Forasteiro, os piratas estão à porta. Ajuda-me. Recua até a porta. Não os deixes passar. Cuidado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz, eu até lutava do teu lado, mas bem... Deixa-me adivinhar. Regras do sindicato? Sim, sim, é isso mesmo. Isto ainda não acabou, Lomax. Eu juro pra minha alma importada que ao nascer do sol estarás a jantar com o diabo! Ha-ha! Salvaste-nos a todos, porasteiro! Temos de apanhar o Darkwater antes que ele volte para outro raid. Faz alguma ideia para onde ele possa ter ido? Um mapa? Ratchet, a localização do tesouro do Darkwater pode estar aí. Encontre alguém que o consiga decifrar. Calma aí, amigo. Qual é a pressa? Bem, é o teu dia de sorte. Isto é um mapa para a Enseada Darkwater. Está escrito em Decadroid, mas terei todo o prazer em ser o teu guia. É claro que não posso oferecer os meus serviços sem... Pronto, pagamento! Ah! Oh, muito obrigado, amigo. Vamos. Então, sócio, e que tal se levássemos emprestado aquele esquife? Segundo o kart de Deus, e um ciąguimento. Adão, vô... É sempre o projeto de suspensão. É sempre o projeto de escravos em câncer. É sempre o projeto de escravos em toda a manha. É sempre o projeto de escravos em câncer, Penteando, e ao passo, Aparecer os seus reis. É sempre tomando o 얇ador. Tira do mundo. E teve de tendo. São Paulo, que são sóciosos.